Com muito carinho, mais um Outra Idade, em nome da Ultrafarma, tá no coração da gente. Vamos respeitar a Ultrafarma, hein? Bem, agora com 15 anos, já debutante, né? Grande Ultrafarma, grande Sidney Oliveira, obrigado por esse espaço fantástico. E nós estamos, portanto, abrindo essa semana para falar um pouco mais a respeito de saúde, falar um pouco mais a respeito de previdência dentro do nosso Outra Idade. Queria agradecer inúmeras manifestações que nós recebemos, não é? As pessoas com muito carinho tratando a gente, falando sobre o programa, né? Nos encontrando em eventos, nos encontrando na rua. Então, muito obrigado pela audiência. Lembrando que nós também estamos no YouTube, canal Pernas Vídeo, Ultra Idade. Você tem todos os programas anteriores e a gente fica muito feliz com a sua audiência e também com as visualizações lá no YouTube, né? Claro, aqui na TV Gazeta, você que nos acompanha também, a gente fica muito feliz com isso. Lembrar que nós temos o Guia Saúde Popular, um projeto que foi desenvolvido pelo doutor Fábio Freire, abraçado com muito carinho pelo nosso Sidney Oliveira. E esse projeto realmente está dando o que falar, porque tem muita gente que está acompanhando o Guia Saúde Popular, está entrando no portal guiasaudepopular.com.br. Você entra, faz um breve cadastro, tem a foto lá do doutor Fábio Freire e tem também a foto da Ismária Carvalho, assistente social. Ismária Carvalho, que hoje está aqui com a gente para a nossa alegria. Ela também gosta, né? Quando eu brinco falando dessa forma. E nós ficamos felizes realmente com a Ismária, sempre assistente social, fazendo um trabalho magnífico. Oi, Ismária, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Prazer em receber você aqui, viu? Muito bem, obrigada. Grande, Ismária. O pessoal entrou lá no portal e algumas perguntas foram deixadas lá. Uma delas deixadas pra Ismária Carvalho, que nós vamos aqui, passa pra ela e ela vai responder pra gente, tá certo? Vamos ver aqui a primeira pergunta que foi deixada pra Ismária, por uma telespectadora. Diz aqui, minha avó teve um AVC, ficou internada e agora está em casa, mas tem que usar uma sonda que entra pelo nariz, não consegue engolir. A nutricionista do hospital disse para fazer a comida toda líquida pra ela, mas estamos percebendo que ela está ficando muito magra e tem diabetes. Aqui onde moro, Carapicuíba, região ali, né, metropolitana de São Paulo, zona oeste, né? Os serviços são bem lotados e não conseguimos ainda a visita em casa do médico e enfermeira. Mas o que mais preocupa é a sonda. Qual profissional devo procurar nesse caso? Temos como pagar ao menos alguns atendimentos iniciais? A Karen Santos, quem escreve, parabenizando, claro, a Ismária Carvalho pelo serviço, mandou diretamente pra ela. Ismária que está sempre aí, né, defendendo os interesses da população e a gente fica muito feliz com isso, com certeza. Ismária, o caso da Karen é um caso que eu creio que está também muitas pessoas na mesma situação. O que você tem pra dizer pra ela? Bom, primeiro agradecer a Karen, né, pela participação, dizer que a gente consegue fazer aqui no programa algumas orientações básicas e passar informações que as pessoas podem conseguir também pelo portal, que elas podem conseguir fazendo pesquisa pelo portal das prefeituras municipais também, né, que sempre que a gente frisa aqui que a pessoa tem sempre que buscar informação com a prefeitura municipal do município dela, com a Secretaria de Saúde, né, no caso de uma demanda de saúde, conforme a Karen coloca. Então, o que dá pra gente orientar é que, assim, ela tem que procurar o posto de saúde mais próximo da casa, né, a UBS, Unidade Básica de Saúde, pra saber se essa UBS dispõe de atendimento domiciliar, de uma equipe de atendimento domiciliar que possa visitar a avó dela. Não dá pra gente saber se a avó tem condição ou não de se locomover, mas pelo que ela coloca, acho que não. É difícil, né? Ela coloca... Veio de um AVC... Que teve um AVC, que ela foi procurar, conseguir visita em casa, mas que ainda não foi possível, que a avó tá usando essa sonda aí, que é uma sonda pelo nariz, provavelmente, né, pelo que ela põe, e que tá fazendo a alimentação batida e tá percebendo que a avó tá emagrecendo depois da internação. E é uma situação muito recorrente de acontecer. Então, assim, primeiro ponto, ela procurar o posto de saúde pra ver se o posto tem essa equipe de atendimento domiciliar. Acho que falando um pouquinho aí das leis, tem uma portaria que foi publicada em 2003, que redefine um pouco o atendimento domiciliar, então ela considera todas as leis anteriores e coloca de que forma o atendimento domiciliar deve funcionar, quantos funcionários ele deve ter, qual o período de trabalho desses funcionários, quais os profissionais que tem que haver. Então, assim, a gente sabe que ainda no Brasil é muito complicado, né, essa parte de atendimento domiciliar, essa modalidade de atendimento é muito escassa, tem muitos furos ainda aí no sistema, mas por uma breve pesquisa que eu consegui fazer pelo portal da Prefeitura de Carapicuíba, tá descrito que eles têm o programa Melhor em Casa. Então, o que a Prefeitura disponibiliza de informação é que existem 13 unidades básicas de saúde com o programa Melhor em Casa, que é esse programa que vai até a casa da pessoa para fazer os cuidados. Aí, exatamente quais os profissionais que eles dispõem não tem como a gente saber, só mesmo a Karen indo atrás disso para, né, conhecer um pouquinho melhor. Importante que tem, né, importante que tem algum lugar para recorrer. E a Esmar é, como sempre, pesquisa, não é? Carapicuíba tem o Melhor em Casa que é... Que é um programa, né, destinado a atender pacientes que estão nessas condições, né, que estão acamados, enfim, que não tem condição de se locomover, que precisam do atendimento em casa. Então, o primeiro ponto é ela verificar essa questão, verificar se esse serviço, ele existe lá na região dela e quais os profissionais que estão lá disponíveis na equipe. E aí, respondendo a pergunta dela, quando ela fala assim, né, qual profissional eu devo procurar, é muito difícil dizer isso apenas pelo relato dela. A avó dela realmente precisa de uma avaliação ampla, né, para saber o que é prioridade nesse momento. Dentre todas as demandas que ela tem, porque muitas vezes o idoso não tem um problema só, né, não tem uma demanda só de saúde, né, não é nenhum problema, é uma demanda que ele vai ter ali. Não tem só uma coisa para a gente pensar, são vários fatores. Então, dentre todos os fatores, todas as demandas que ela precisa de atendimento, o que é mais importante nesse momento, entendeu? É muito... Não tem como a gente fazer uma avaliação à distância e responder essa pergunta com certeza para ela, mas o que seria o ideal, né, vamos pensar assim, que antes dela ter a alta, antes da avó da Karen ter a alta do hospital, ela tivesse recebido uma orientação, né, a família, né, a Karen, a família da Karen tivesse recebido uma orientação do que fazer, né, receber um encaminhamento de qual serviço ela deveria ir para continuar o atendimento, até mesmo para ver essa sonda, né, para acompanhar o uso dessa sonda que foi colocada na internação. Também receber um resumo de alta que tivesse descrito lá por que que foi indicada a sonda, né, ou descrito também como foi esse AVC. Não sei se elas receberam ou não, né, mas esse seria o ideal que a família tivesse recebido esse resumo e os encaminhamentos para facilitar a continuidade dos cuidados, né, após a alta hospitalar. Mas pensando aí que ela está usando uma sonda e que ela é diabética, provavelmente ela tenha passado por uma avaliação de fono e de nutricionista do hospital. É o que a gente pensa, né, não dá para saber se esse hospital, de repente, tinha esses profissionais, mas provavelmente ela passou pela orientação ou pela avaliação. Por quê? Essas profissionais estão gabaritadas, estudaram realmente para avaliar essa questão da alimentação. Então, a fono vai avaliar através dos testes, das terapias, qual é a condição do paciente, a condição do idoso de engolir a comida, de engolir o alimento. E aí ela vai indicar junto com o restante da equipe, junto com a enfermeira, com o médico, com a nutricionista, ela vai indicar a sonda. Mas é a profissional, a fonoaudióloga, né, é a profissional que está ali realmente naquela área. Ela estudou para isso, né, para indicar ou não e também para muitas outras funções, né, que a fono tem. Mas falando aí de sonda, elas realmente avaliam, no hospital avaliam se o idoso, qual foi a consequência do AVC, se o idoso tem condição ou não de engolir, indica ou não a via alternativa de alimentação, que foi o que foi feito, né, foi indicada essa sonda e ela diz que a nutricionista, então tinha nutricionista, né, que a nutricionista indicou a alimentação batida. Mas é importante que tenha um acompanhamento depois para saber se de repente a avó dela tem condição de voltar a comer pela boca, para verificar também se essa alimentação batida está adequada. Pode ser apenas provisório, né? Pode ser apenas provisório, às vezes por algum tempo até que a avó dela se recupere, e volte a comer via oral, né, volte a comer pela boca. Ao mesmo tempo também a dieta batida não é também tão simples, simplesmente bate tudo e come, não. Tem que adequar quais os alimentos serão necessários para a avó dela de acordo com a doença que ela tem, que é o diabetes, né, que ela coloca. Então, essas duas profissionais, a fonoaudióloga e a nutricionista, são de extrema importância para a avó dela nesse momento. Assim, é uma sugestão, né, que eu coloco, tendo aqui uma visão ampla do que ela colocou, são duas profissionais que seriam bem importantes agora. Mas eu não sei se de repente pagar um profissional para ir uma vez na casa vai... Vai resolver. Vai solucionar o problema. Acho que o ideal é ela tentar conversar com um profissional da saúde que possa avaliar a mãe dela para trocar informações, dialogar e tentar decidir isso, né. E aí, ainda falando da dieta interal, que essa dieta via sonda, ela está fazendo a dieta caseira, que é o alimento batido. Mas tem outra possibilidade também da dieta industrializada, Carlos, que é... Tem várias marcas aí no mercado, né, que eles disponibilizam para comércio e a pessoa pode comprar a dieta... Já vem pronta, né. Já vem com todos os ingredientes, né, com vitaminas, com minerais, com tudo aquilo que é necessário, né. Isso, já vem pronta como se fosse uma caixa de leite, assim. Vem numa embalagem, né, de um litro e a pessoa vai distribuir conforme a orientação da nutricionista também. Vai distribuir durante o dia aquela dieta. Mas tudo precisa de uma avaliação de nutri, de fono, de médico, de todos os profissionais, né, da enfermeira e a dieta, ela está disponível para comercialização e o governo também do estado, ele oferece via SUS, mas é em caráter excepcional. Então, assim, ainda é uma coisa que não é para todos os pacientes. A gente observa que muitos pacientes solicitam e às vezes não conseguem esse benefício, né, não conseguem esse insumo aí. E aí outros conseguem, depende muito do tipo de doença que a pessoa tem, é necessário que se faça um relatório médico, um relatório da nutricionista, que se preencha um processo de solicitação de dieta inteiral, que aí o profissional que vai ter que preencher, colocando qual que é a doença que está embasando, né, que está causando aquela dificuldade, e se a pessoa vai ficar por muito tempo usando aquela dieta. Então, tem que haver aí todo um trâmite burocrático. A pessoa tem que residir no estado de São Paulo, né, para conseguir esse insumo, essa dieta inteiral. E também tem que ser um paciente que está em tratamento de doença crônica, é um dos critérios. Então, tem que conversar também mais uma vez com o profissional, para que o profissional diga, olha, vamos solicitar, já que ela vai usar por um bom tempo. Ou não, é provisório, então a gente não vai solicitar por enquanto essa dieta, vamos aguardar. Tudo vai depender muito da avaliação realmente do profissional. E os canais que ela pode buscar essas, algumas informações, né. O canal que eu consegui pesquisar a informação da Prefeitura foi www.carapicuiba.sp.gov.br. As informações que eu passei estão disponíveis lá também. E a Ismara, como sempre, ela vai, pesquisa, é uma profissional realmente que a gente tem que tirar o chapéu, né. E o muito importante, o que a Ismara falou, esse programa de medicina em casa é muito importante. E não é só Carapicuiba, vários outros municípios. Se você mora em qualquer outro lugar do país e está nos assistindo, procure no seu município. Você, de repente, tem um problema parecido com o da Karen, você procure no seu município que, de repente, a solução está muito mais perto do que você pensa. Então, por isso, o trabalho de assistente social é muito importante, é fundamental e a gente fica muito feliz em ter a Ismara aqui. Ismara, vamos fazer o seguinte, você volta na quarta-feira com a gente? Volto. Quarta-feira, tá bom? Então, na quarta-feira, a Ismara estará aqui. Amanhã, claro, um outro profissional estará participando com a gente. Mas a Ismara volta na quarta-feira porque tem mais perguntas, tem mais casos que a gente tem aí para responder para as pessoas que enviaram para a própria Ismara Carvalho. Obrigado, viu, pela sua participação. Quarta, temos um encontro. Com certeza. Então, estamos juntos. Vamos para o rápido intervalo. Voltamos já. Vem aí, doutora Patrícia Evangelista, falando de Previdência. Tem duas coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda e a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido e a minha farmácia é a Ultrafarma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor.